Música 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 O que é isso? 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 Eu sou muito prudente, que as pessoas estão aqui, as pessoas que estão aqui, vão vir e vão vir. Nós somos muito bem-vindos. Nós somos muito bem-vindos. Nós somos A2. E eu não sei que nós temos outros pessoas que são outros. Quando eu digo que nós temos pessoas de A1, tem alguém de A1 aqui? Não, não. Não, 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 não. A1. 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 A2. A1. 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 A2. 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 Amém. 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 e nós temos nossos canceleiros, nos nossos canceleiros, nos nossos canceleiros, estão aqui e muitos ainda estão vindo, mas nós temos nossos canceleiros que vão trabalhar, e nós temos nossos canceleiros, nós somos todos nós, nós temos nossa candidatura, e nós temos que ser a candidatura, nós vamos ter uma candidatura, nós temos que ser a candidatura, Obrigado. 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 o 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